Roberta, as soluções de reconhecimento facial, elas têm aumentado e a utilização expandido. Eu gostaria que você explicasse o que é esse tótem e por que ele não precisa de internet, né? Esse tótem, na verdade, ele faz reconhecimento facial local. Então, ele não precisa de acesso remoto, a base de dados vai estar dentro do sistema já desse tótem e ele vai fazer a comparação um para um e um para N dentro do mesmo aparelho, né? Você não precisa consultar uma base central e nem usar a internet para poder validar a pessoa. Você faz tudo nele mesmo. E quais são as aplicações desse tótem? Hoje em dia, ele é utilizado em aeroportos, né? Na hora do embarque, dentro da aeronave, ao invés de pedir o documento e a passagem do usuário, a pessoa passaria a passagem, o QR Code da passagem e seria reconhecido automaticamente pelo facial e acessaria o embarque. Então, isso facilitaria o acesso da pessoa na aeronave, né? Imagino que aí usaria, por exemplo, a base da foto do passaporte de todos os passageiros confirmados e que tem o check-in feito daquele voo específico? Correto. Você poderia usar a foto do passaporte e também a foto que você faz o pré-check-in via aplicativo, entre outras aplicações, né? Além do uso desse controle para check-in voo e entrar na aeronave, quais outras aplicações, quais outros usos um tótem como esse pode ter? Você pode colocar em controle, por exemplo, acesso predial, você pode colocar em locais que não têm acesso à internet, justamente pela essa facilidade de ele ter tudo local, você pode usar em lugares muito extremos, em lugares mais críticos também. Mas precisa dessa base de dados já instalada, né? Não serve para novos usuários. Correto. A ideia, para fazer o reconhecimento, a gente brinca que sempre tem que ter, a pessoa tem que conhecer para ser reconhecida. Então, você tem que fazer um pré-cadastro da pessoa para poder fazer o reconhecimento dela depois. Mostra como funciona. O usuário chegaria próximo ao tótem e, após ser reconhecido, ele libera para a pessoa seguir o destino dela. Mas primeiro precisa colocar a passagem aqui? Isso. Você pode colocar a passagem antes para poder verificar se a foto da passagem também do pré-cadastro foi realizada com a pessoa. É realmente a mesma pessoa que tem a passagem está entrando no avião. Eu vou, estou aqui. Eu vou. Sua místima.